Ora, por ano, os custos da saúde mental e os problemas, precisamente, de stress, também custam mais de 5 milhões, mil milhões por ano. E olhamos para isso, precisamente, com o Tiago Pereira, psicólogo, que está connosco nas Sociedades de Lisboa. Boa tarde e obrigada por estar connosco. Olhando aqui para esta questão, e esta semana assinalou-se, de facto, o Dia da Saúde Mental, não só tendo em conta os custos, já lá iremos, mas antes eu gostava de o ouvir, precisamente, sobre a preocupação que é das empresas, no seu entendimento profissional, ou a pouca preocupação com o bem-estar, precisamente, mental dos trabalhadores. Ainda não existe esta preocupação, a nível geral, em Portugal. Muito boa tarde. Efetivamente, essa preocupação é uma preocupação crescente, mas ainda deve ser aprofundada este caminho. É evidente que a Organização Mundial de Saúde tem feito um trabalho muito importante nesta matéria, alertando para que os problemas de saúde mental não têm apenas uma dimensão biológica e, portanto, há dimensões psico e sociais que estão muito relacionadas com aquilo que é a emergência de problemas de saúde mental e o facto de ter assinalado este ano como tema para o Dia Mundial da Saúde Mental, a saúde mental nos locais de trabalho, é algo muito relevante, porque traz esta preocupação dos locais de trabalho serem, enfim, locais onde nós temos uma atividade muito importante, passamos muitas horas no dia, é de consciência e de nos recordarmos que o local de trabalho pode ser um fator muito protetor para aquilo que é a nossa dimensão de saúde mental, mas também pode perigar muito aquilo que é a dimensão de saúde mental. E, portanto, esse alerta é um alerta crescente. Há hoje mais empresas com atenção a esta situação, mas há um longo caminho ainda a percorrer. Olhando precisamente para aquilo que a ordem dos psicólogos defende, ao dizer que há promessas também por cumprir, que há, efetivamente, coisas que deveriam estar a funcionar, como as políticas, precisamente, de promoção da saúde mental no local de trabalho, partilha desta opinião. Há muito ainda para fazer, ainda que tenha salientado essa abertura, de facto? Há, sem dúvida. Aliás, abriu a peça, a Diana abriu a peça com este número, não é? 5 mil milhões de euros que são perdidos por ano, apenas por entidades do setor social e privado, exclui a administração pública, exclui o setor bancário, que tem outras contas, que são derivados só de problemas de saúde mental e de stress nos locais de trabalho e no que isso implica no absentismo e no presentismo, ou seja, pessoas que, apesar de não faltarem, por estarem com condições mais vulneráveis, têm mais dificuldade em cumprir aquilo que são as suas tarefas e erram mais. E o que nós temos chamado a atenção é que, de facto, necessitamos urgentemente de padronizar aquilo que são intervenções mínimas no âmbito daquilo que é a avaliação e a prevenção dos riscos psicossociais. Aliás, isso está recomendadíssimo ao Governo, inclusivamente por uma recomendação da Direção-Geral da Saúde, além de um trabalho grande que foi feito. Mas para que as pessoas nos entendam, o que é que são as intervenções mínimas? Bom, as intervenções mínimas, a Diana e quem nos ouve lá em casa já foram muitas vezes aquilo que é a saúde e segurança no trabalho e já tiveram um contacto com aquilo que nos é perguntado relativamente às nossas condições para a realização do trabalho. E, invariavelmente, há muito pouco foco naquilo que são dimensões mais da saúde mental, do stress, ligadas ao sono, às nossas atividades quotidianas. E o que nós temos dito é que é importante que as equipas de saúde ocupacional passem a conter também a área da psicologia e que possa, nesse âmbito, serem feitas avaliações dos riscos psicossociais e, portanto, dos riscos psicossociais inerentes à atividade de trabalho, para que possamos ter uma atitude de prevenção. Ora, o que nós temos assistido é que, felizmente, muitas empresas hoje mais preocupadas com a saúde e bem-estar até querem fazer um esforço no sentido de tentar, enfim, apoiar as trabalhadoras e os trabalhadores nestas situações. Por vezes têm consultas de psicologia, de psiquiatria, têm outras atividades, mas muitas vezes não se focam naquilo que é uma dimensão muito importante, que é avaliar o que é que está a contribuir para que isso aconteça e intervir dessa forma sobre esses fatores dos riscos psicossociais, que muitas vezes tocam dificuldades de conciliação, exigências cognitivas ou exigências emocionais que são sobrecarga para as trabalhadoras e trabalhadores, muitas vezes dificuldades na confiança e na relação horizontal e vertical dentro de uma organização e, portanto, que tenham uma atitude mais de intervenção mais global, mais integrada, que, de certa forma, apoie as trabalhadoras e os trabalhadores a terem uma promoção daquilo que é a sua saúde e do bem-estar e que hoje é algo muito relevante. Nós, ainda bem, assistimos muito neste debate do Orçamento do Estado, por exemplo, àquilo que é a questão do rendimento da população mais jovem e de como é que isso pode ser um fator atrativo do país para as pessoas continuarem, se desenvolverem cá, promover a natalidade, mas nós ouvimos muito pouco falar de questões de saúde e do bem-estar, que são absolutamente importantes também e que são um pouco paralelas ao rendimento, mas que são também algo que é muito estimulado e que é muito procurado pela população mais jovem quando pensam naquilo que é a sua dimensão de trabalho e na sua dimensão de carreira. Mas, Tiago Pereira, falou aí de um ponto que eu penso que também é importante falarmos aqui, que é precisamente a população jovem. Há muito esta consciência hoje em dia de que, de facto, a população jovem que entra no mercado de trabalho tem, precisamente, uma maior consciência da importância da saúde mental, das pausas, de parar. Na sua experiência profissional, tem, efetivamente, a comprovação que isto é assim, que o mercado de trabalho está, efetivamente, a mudar com as novas gerações? Sim, sem dúvida. Particularmente, aquele mercado de trabalho que pode escolher, não é? Porque nós, muitas vezes, tendemos a olhar mais para esta dimensão e isto é tudo muito desigual e por isso é que nós também defendemos que existam padrões mínimos para criar alguma equidade naquilo que é o acesso. Mas, a Diana, creio que se refere muito a quem pode escolher. E hoje é, de facto, um fator muito importante de escolha, enfim, do ponto de vista de carreira, mas do ponto de vista também do local de trabalho, as dimensões que focou da conciliação, da saúde e do bem-estar, da forma como há um alinhamento entre a organização e aquilo que são valores e princípios que também se têm naquilo que é uma dimensão mais devida. E, de facto, a população jovem está a colocar uma pressão muito grande e há um conjunto de empresas que está a responder, objetivamente, a essa pressão. Agora, o que também temos alertado é que essa resposta tem que ser uma resposta integrada, como há pouco dizia, ou seja, vou caricaturar, mas não pode haver assédio no local de trabalho e yoga à hora do almoço e quem lidera a organização entender que porque há yoga à hora do almoço os problemas estão todos resolvidos. Isso não pode acontecer, ou seja, tem que ser uma resposta integrada e, de facto, tem que haver um alinhamento com uma estratégia para aquilo que é a promoção da saúde e da saúde mental e do bem-estar que toque em todas as dimensões e há ciência para isso, ou seja, nem tudo serve e é evidente que muitas vezes as pessoas tentando fazer o melhor, enfim, procuram, enfim, contacto com pessoas que, de facto, vendem coisas como sendo o melhor, mas que nem sempre elas têm comprovação científica e é importante que nós esforcemos isto, de facto, há hoje muito mais investigação sobre esta matéria. É a investigação que permite que nós cheguemos aos números do que são as perdas de produtividade que acontecem relacionadas com este tema, mas também aquela que permite dizer que até 30% destas perdas são preveníveis e, portanto, eu não estou a dizer que é fácil, mas são preveníveis e, portanto, há aqui um ganho de produtividade, um ganho até do ponto de vista económico para as empresas e para as organizações que investam nesta área, que pode ter algum significado, além do significado maior que é nós vivermos num mundo onde, de facto, nós temos mais capacidade de conciliar aquilo que é a nossa vida pessoal. Mesmo para terminar, Tiago Pereira, precisava de, enfim, nós já não temos mais tempo, mas gostava, de facto, de prolongarmos esta conversa, mas não há mais tempo nesta edição da tarde. Obrigada por ter estado connosco e o resto é um bom domingo. Muito bem, tudo bom, obrigado. Obrigado.